E vamos agora até Campina Grande, saber se choveu por lá, né? Quem tá comigo? Ô Gabriel Barbosa, teve vento em Campina Grande na ma... Você conseguiu ver o vento? Você tem informações de vento em Campina Grande? Ou o vento veio só pra João Pessoa? Bom dia, meu caro, o Gabriel Barbosa! É o Gabi de Campina Grande! Bom dia, Bruno! Bom dia a toda a Paraíba, ligada na programação da TV Arapuambando e no nosso Tribuna Livre desta sexta-feira, fazendo essa verdadeira cobertura das chuvas na região metropolitana de João Pessoa. E agora com informações aqui de Campina Grande. Bruno, de fato, não ventou forte nas últimas horas aqui na Rainha da Borborema, mas uma chuva intensa acontece desde 10 horas da noite. Eu vou pedir pro meu cinegrafo mostrar neste exato momento. A gente tá aqui, Bruno, entre a saída do bairro da Liberdade em direção ao bairro do Catoléu. O trânsito, inclusive, tá bem lento. Essa chuva, como eu disse há pouco, persiste desde 10 horas da noite, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas, a AESA. A previsão é que chova intensamente, fina garoa, mas ainda intensamente até meio-dia desta sexta-feira. E a previsão também é de cerca de 45 milímetros aqui em Campina Grande e região. Com isso, claro, a Defesa Civil aqui de Campina Grande está em alerta. A SCTP também, que é o órgão responsável pela gestão do trânsito da cidade, está presente em alguns pontos para garantir a mobilidade das pessoas. E agora eu vou passar para os nossos telespectadores, sobretudo aqui de Campina Grande, os contatos da Defesa Civil. Justamente porque, caso ocorra algum tipo de incidente, as pessoas precisam acionar esse órgão que é responsável pelo monitoramento, sobretudo, das áreas de risco da cidade. O primeiro contato é o 199, que é o bem fácil, 199. O segundo é pelo WhatsApp. Você salva o contato no seu celular e manda uma mensagem. Inclusive, é bom mesmo a recomendação, Bruno, é que em caso de alguma ocorrência de risco, você, além de entrar em contato com a Defesa Civil através do WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouquinho, você faça foto, mande vídeo, para ajudar na identificação da área de risco em questão. Vai anotando aí, você aqui de Campina Grande, o contato da Defesa Civil WhatsApp do órgão. 839-DDD aqui da Paraíba, 9819-9079. Eu acho que minha produção aí tem imagens, Bruno, da questão da chuva em um dos pontos da cidade, na zona oeste, que é entre os bairros das Malvinas e de Bodo Alcongó, se tiver condições de colocar aí na tela, para a gente ver que amanheceu em Campina Grande, em diversas áreas aqui da cidade, com chuva. Eu falo, como disse há pouco, exatamente da conexão, né, da saída do bairro da Liberdade em direção ao Catolé e também está chovendo em outros bairros aqui da cidade. Também tivemos queda de árvore, mas nada grave. A única ocorrência que nós temos mais que chama a atenção é com relação a essa queda de árvore no bairro do Catolé, na rua Eduardo Oliveira Lobo. Mas, enfim, nós vamos seguir acompanhando, Bruno, as informações aqui de Campina Grande, da chuva. Como disse há pouco, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas, deve durar até o meio-dia desta sexta-feira. Sextou em Campina Grande com clima frio e chuva intensa, mais fina, aqui na Rainha da Barborema. Bruno, volto contigo. Traço Gabriel Barbosa, abraçar os meus amigos e as minhas amigas de Campina Grande. Alô, Campina Grande! Um grande abraço para Campina. Vou voltar agora a falar com Joana Brito, que está em...